Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Estou hoje num vídeo super rápido aqui pra avisar vocês sobre a entrega dos gringos aí do código amigo. Estou enviando propostas aqui, beleza? Acabei de enviar aqui muitas propostas, são mais 30 aí. Hoje já foram mais ou menos 60 propostas aí, quase 70 enviadas. 30 por vez, né? Que é o limite que a gente consegue bater aqui. E vou estar aceitando ao vivo com vocês aqui pra estar mostrando aqui, comprovando as entregas, certo? Lembrando que ainda pode utilizar ou pode ir quantas vezes quiser. Toda semana é comprado brindes, tem a Tere sendo comprada, Deus Minhoca, Fobos, Elite Build. Estão todos sendo desentregues aí, beleza? Tem bastante brindes aqui ainda disponível e outros sendo comprados. Então pode utilizar aí que toda semana é comprado brinde. E toda semana a gente está entregando. Cada vez está tendo mais formulário, cara. Está com uma quantidade bem grande de formulário, 2 mil. Mas a gente está entregando aqui o mais rápido possível. Lembrando, se não recebeu ainda, é só comentar aí o e-mail, que eu já vou estar entregando também, beleza? Eu vou procurar o seu. Se você for aceitar rápido, comenta o e-mail aí no comentário do YouTube, que eu já pego e já envio o seu já na hora pra ficar mais fácil. Só que lembrando, tem que aceitar rápido, senão você vai pro final da fila. Tem gente que eu envio, demora 48 horas, não aceita, eu estou mandando pro final da fila, beleza? Então tem que aceitar rápido, senão você enrola muito as entregas aí do pessoal. Tem gente que já aceita mais rápido e complica. Vamos aceitar aqui, por favor. Vamos aceitar aqui. 30 propostas. Pronto, 30 propostas enviadas. Vamos ver aqui. 30 propostas pendentes. Só esperar o pessoal começar a aceitar aí, beleza? E lembrando, nova semana aí, 35% de desconto no CSGONET. Semana Intel, amanhã sai o vídeo. Amanhã, né? Sai o vídeo da testa do testa das novas caixas aí, guys. É a roda bônus aqui. Vem aqui, gira a roda. E basicamente isso, o código amigo ativo. Corre lá. Utiliza o código amigo aí pra ganhar o bônus aí de 35%. Mas é... Coloca o CSGONET no link pra ganhar 15% a mais aí em cima do valor que você depostar, né? CSGONET, 15, 35... 50% a mais. Ou seja, depostou 10 dólares, você ganha 15. Depostou 100, você ganha 50. Mais 150. Quanto mais você depostar, mais 50% você ganha, entendeu? Então, tipo, depostou 1.000 dólares, você ganha 50% em cima. Você ganha 500 dólares. É basicamente isso, guys. Brindes enviados. Só esperar o pessoal aceitar. Tô comprando mais brindes aí. Bastante brindes enviados hoje, cara. Muitos brindes mesmo enviados. Essa semana aí. Pra quem quer saber como acompanhar, é só vir no meu perfil aqui da Steam aqui. E aqui no perfil da Steam eu deixo o público aqui. Tem o grupo, quem quiser entrar. E eu deixo o público aqui as trocas, tá? Você pode ir acompanhando por aqui, ó. Trocas realizadas. Já estamos em quase 12.000 trocas aqui. 30.000 skins compradas no mercado. Muitas skins, tá ligado? E é isso, guys. Valeu. Então, esse foi o vídeo rapidão. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É... Nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depois, tá no qualquer valor. Vai tá aí ganhando uma Alpe Ateres aí de 15 reais, beleza? São 200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Cyricas, agora da Ateres. Ela vale um pouco mais de 15 reais. Tá ali 16 até 17 reais. As matérias que você tá testado em campo, beleza? Então, pra tá... Só utilizar aqui o código amigo. Você vai... O valor que você quiser aí. Quanto mais você depositar, melhor, é claro. E lembrando que de 50 dólares pra cima, eu tenho um brinde especial aí de 30 a 50 reais. E se depositar 200, 300 dólares, o brinde aumenta aí pra 100, 1000 dólares, vai chegar até 300 reais, beleza? E, manos, simples, depositou aqui. Vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meia oito, eu tava de duente, né? Fiquei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica pro direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante, se alguém te indicou, você coloca, ou se você me conheceu pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra me guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil CSGonet é aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroides como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. Com skin também, skin de Dota, skin de CS. Tem bitcoin, aqui se você colocar, por exemplo, 10 dólar. Bitcoin, cartão de crédito. Cartão de crédito nacional pela G2A. Beleza? Ecopay. Ela tem vários tipos aqui, ó. Ethereum. Então, você... WebMoney, você escolhe o que você quer apostar, cara. Então, é isso, guys. Bora lá. Bora lá. Aproveitar a promoção aí da Atheris, 200 reais. É isso. Bora lá, então. Dá para lá. Obrigado.